Seja muito bem-vindo a mais um programa Pratique Brasil Prev, é assim, dessa forma animada, que nós abrimos o nosso programa de hoje. Eu vou até me sentar aqui para explicar para vocês da importância da alimentação quando a gente fala de uma modalidade esportiva. É fundamental, né? Nutrição esportiva é um assunto extremamente importante em qualquer que seja modalidade. Por isso nós temos o privilégio de receber hoje a Natália Carvalho, que é uma especialista nesse segmento. Vem para cá, Natália! É você mesmo que eu estou chamando, vem aqui! Seja muito bem-vinda, tudo bem? Bem-vinda, sente-se aí, se sinta-se à vontade. Me conta aí, qual é a importância hoje, nos dias de hoje, para modalidades de altíssima performance, a importância que a nutrição tem em todo o planejamento de um atleta? A nutrição, eu diria que é um dos pilares da performance esportiva. É essa dieta adequada, balanceada que o atleta tem no dia a dia, que vai fazer com que ele consiga treinar bem, se recuperar bem, se desenvolver nas suas habilidades dentro do esporte. Então é fundamental. Natália, eu vou até te pedir licença para dar um testemunho meu aqui. Há mais ou menos dois anos, eu que nunca cuidei de uma forma super regulada da minha alimentação, passei a dar um certo enfoque para isso. Eu não sou super restrito em dietas, mas passei a optar por alimentos saudáveis, saladas, cortar frituras, e eu senti rapidamente uma mudança muito grande na qualidade de vida, na qualidade do sono, na qualidade dos exercícios físicos que eu passei a praticar, na disposição. E eu imagino, eu sendo uma pessoa comum, não sou um atleta de alto rendimento, se isso já impacta a minha vida, eu imagino a vida dos atletas, né? Com certeza. Porque uma alimentação inadequada prejudica a recuperação muscular, prejudica o rendimento em si, né? Porque o atleta não vai ter os nutrientes que ele precisa para executar bem aquilo que ele precisa. Claro. Então, faz total diferença. Agora, existe uma infinidade de dietas que precisam ser adequadas de acordo com a modalidade, né? Então, por exemplo, o atleta de futebol, ele tem que ter um tipo de dieta, o atleta do levantamento de peso, um outro tipo de dieta. Como é que é essa equação de acordo com os clientes que você atende hoje? Então, a base da dieta é sempre para uma dieta saudável. Tá. Então, é sempre alimentação saudável como base, isso para qualquer modalidade. Mas aí, cada modalidade tem a sua especificidade. Sim. Então, pensando primeiramente em valor energético. Então, tem modalidades que gastam mais calorias, outras gastam um pouquinho menos. Nós temos recomendações de carboidratos, por exemplo, para atletas, só que a gente tem um intervalo de recomendação. Então, tem modalidade que nós vamos trabalhar no limite superior, enquanto outras, um pouquinho menor, um pouquinho mais baixo de carboidrato. Então, tem algumas especificidades. Suplementos, por exemplo, que tem algumas modalidades que... Tem suplemento que não se aplica, tem suplemento que se aplica. Então, tudo isso é bem específico. Recentemente, eu conversei com um preparador físico, do nosso representante, na modalidade do triáculo olímpico. E ele estava me explicando que a quantidade de horas, a extensão da quantidade de horas exposta a uma atividade física, faz com que a suplementação exigida pelo atleta que ele treina, precisa ser muito, mas muito regulada. Porque qualquer desregulagem nisso, impacta no ganho de uma medalha. Concorda? Concordo. Tem mais modalidades de endurance, como o triatlon, a maratona. O impacto que é gerado pelo próprio exercício no trato gastrointestinal, é um desafio realmente a gente conseguir colocar a recomendação total de carboidrato, suplementação que eles precisam durante uma prova. Precisa ser treinado dia a dia em todos os treinos. Durante todo esse seu histórico, nesse segmento, teve algum atleta, algum paciente ou acompanhado seu, que em algum momento tinha alguma dificuldade específica com algum alimento muito básico e você teve que repor? Ou que saía da dieta com algum docinho, alguma coisinha, que você o tempo inteiro tinha que estar ali montando algo específico e direcionado? Sempre tem. Essa questão do doce, de querer comer uma coisa diferente, de querer comer uma pizza, sair com os amigos. Eu acho que isso é bem natural, porque faz parte da alimentação do dia a dia acontecer em eventos. O problema desses alimentos é que se eles forem muito excessivos e muito frequentes, eles atrapalham a recuperação muscular, que é uma atrapalha do rendimento. Mas, eventualmente, eu não vejo problema nenhum. Dentro de um contexto saudável, assim, tudo bem. A gente está falando de atletas de alto rendimento. Agora, eu queria saber de você, para aqueles que não são atletas de alto rendimento, que é o meu caso, né? Eu sou atleta de academia, corro de vez em quando, faço uma bicicleta, pratico algumas modalidades. O ajuste fino, ou não tão fino assim, mas pelo menos um ajuste em relação a essa nutrição, a essa alimentação, ela de verdade provoca resultados a curto prazo? Provoca. Mesmo atleta amador, a gente pode pegar várias estratégias e recomendações do alto rendimento, ajustar para a realidade do atleta amador. Então, um corredor, por exemplo, que não seja da de elite, ele pode se beneficiar de uma dieta mais rica em carboidrato, ele pode se beneficiar de treinamento intestinal para aguentar a suplementação em uma prova. Então, a gente consegue sim trazer um pouquinho desse mundo do alto rendimento para o esporte amador também. Legal. É interessante que você falou isso, Natália, porque agora é a sua oportunidade de como, né, essa especialista em nutrição, fazer aí a sua propaganda aqui no nosso programa e de repente dar uma dica aí para a galera e vender aí a sua ideia de melhor na nutrição dos atletas amadores. Bom, eu costumo dizer também que carboidrato é rei. Quando se fala em esporte, carboidrato é rei. Então não pode ter medo do carboidrato. Ele não é vilão. Não é vilão de forma alguma. Muito pelo contrário, é o que vai realmente dar o gás e a energia para a pessoa conseguir treinar bem. Perfeito. Seja numa musculação, numa corrida, num ciclismo. Então, acho que a minha dica principal é não ter medo do carboidrato. Legal. E você? Pratica algum esporte ou não? Eu sou corredora. Corredora? Coloca tudo em prática que você sabe na teoria, né? Ah, eu tento colocar, aplicar o máximo possível. Legal. Boa. Muito obrigado, Natália, pela sua participação aqui no Pratica Brasil Previo. Espero que essas informações tenham servido para você, que é atleta amador. Porque se você já é profissional, certamente você já tem a sua preparação física de olho nos seus resultados, né? Galera, o nosso próximo convidado conquistou uma medalha que talvez seja uma das mais emblemáticas para o Brasil por conta do tanto que nós perseguimos essa medalha. Nós somos referência no futebol mundial, certo? O Brasil não é o país do futebol? Então. Mas, no mundo olímpico, como foi sofrida essa medalha? E ela, enfim, veio quando a Olimpíada foi disputada aqui em 2016. Em detalhe, eu estava lá, atrás do gol em que Neymar cobrou o último pênalti. E um dos responsáveis por essa medalha está aqui com a gente ao vivo, Rogério Micali Online. Fala, Micali. Tudo bem, cara? Seja muito bem-vindo. Tudo jóia, Ivan. Obrigado pelo convite. Tive um prazer estar participando aqui com vocês. Micali, é super interessante a gente entender o que você está fazendo agora, né? O Micali está online com a gente, pessoal. Sabe por quê? Porque ele está treinando a seleção do Egito. Isso mesmo. O Micali é técnico do Egito e conseguiu aquilo que o Brasil não conseguiu para Paris 2024. Está classificado para as Olimpíadas. Que privilégio, hein, Micali? Você é o cara do futebol olímpico, hein, meu? Na verdade, realmente é um motivo de grande alegria para mim. Por estar indo para as minhas segundas das Olimpíadas. É muito difícil, né, a classificação. Inclusive, é um pouco mais difícil que a América do Sul, porque aqui na África é muitos países e países fortes, né? E a gente conseguir levar o Egito foi motivo de muita alegria. E agora você criou a expectativa de ganhar uma medalha também pelo Egito. Ah, que legal. Olha só, gente, o Micali, que conseguiu a Inés da Medalha de Ouro em 2016, está fazendo um trabalho lá no Egito. E esse trabalho, eu quero saber se vai contar com uma das estrelas da seleção do Egito. Porque a gente sabe que são apenas três jogadores na seleção olímpica, acima dos 23 anos, que são permitidos. Eu quero saber se você vai levar o Salah. Vão te liberar o Salah? Mohamed Salah, o craque do Liverpool? Ivan, essa é a nossa luta diária. Nós estamos tentando. Não é uma situação fácil, porque o Liverpool acabou de trocar o treinador. É um novo ciclo agora, um novo técnico. Então o Salah, às vezes, ele já demonstrou interesse de participar. Ele gostaria de estar com a gente. Nós gostaríamos muito que ele estivesse. É porque, para nós, é uma grande estrela. Seria um jogador que faria muita diferença, faz muita diferença para a gente. Ô Vicari, e você vai ter a facilidade ou a tranquilidade de não enfrentar o Brasil que não se classificou. Quero saber, isso é bom ou é ruim? Isso é bom pelo que representa o Brasil no futebol. Nunca uma seleção brasileira é fácil ganhar. É sempre muito complicado jogar contra o Brasil, pelos nomes que tem. Mas como brasileiro, eu sinto falta. Sinto falta de ter o Brasil nas Olimpíadas. Nós somos os atuais bicampeões, né? Porque a primeira foi comigo, a segunda com o Jardine. E vamos sentir falta do Brasil. Mas é o esporte. Às vezes você consegue, outras não, né? O Brasil, nesse momento, não vai. Então, a gente vai tentar, como brasileiro, representar o Egito e o Brasil. Legal, muito boa. Gostei da resposta do Vicari. Se saiu bem para os dois lados, como brasileiro e como técnico do Egito. Agora, eu gostaria de lembrar, Vicari, daquela conquista de 2016. Eu disse aqui no início do nosso bate-papo que eu estava presente, né? Naquele gol, inclusive, no Maracanã, onde o Neymar bateu o último pênalti. E quando aquela bola entrou, justamente contra a Alemanha, aquilo foi um alívio para a gente? Porque um outro vexame em casa, diante do público brasileiro, no país sede das Olimpíadas, a pressão era enorme, não era, Micalho? A gente não podia falhar ali. É exatamente isso. A tua pergunta, a tua forma, é justamente o que eu senti. a necessidade de dar uma resposta em virtude do que tinha acontecido. É lógico que nunca é uma revanche, né? Não se compara Olimpíadas com a Copa do Mundo. Mas perder novamente para a Alemanha, dentro da nossa casa, seria muito triste. A gente já estava vivendo um momento de muita depressão pós-Copa do Mundo. Então, a pressão era enorme. Nós queríamos muito ganhar, queríamos muito. Mas também, quando eu fiquei sabendo que era a Alemanha que ia fazer a final, confesso a você que umas duas noites eu não dormi, preocupado em o que fazer, como fazer, para poder vencer. Mas quando nós ganhamos, aquela bola entrou, o Everton pegou o pênalti. Para mim foi um motivo de alegria e alívio, como você bem falou. Professor Micalhi também já foi da bola nas quatro linhas, já foi jogador. Dá uma nota para o goleiro Rogério Micalhi aí. Eu vou de cinco e meio, eu era bem meia boca. Tanto é que eu já virei a chave logo, fui estudar e tentar o outro lado da carreira, ser treinador. E aí me especializei. Eu acredito assim que, como jogador, até poderia ir um pouco mais longe, mas eu acabei achando melhor parar, né? Mas como goleiro, é difícil a minha defesa de tomar os meus frangos também, né? Os dois lados da moeda de um goleiro. Ô Micalhi, você não sofre a instabilidade que é trabalhar no futebol nacional, né? Aqui no Campeonato Brasileiro, nas competições aqui no Brasil, semana sim, semana também. Técnico perde o emprego, assina com outro clube. Me fala como é que é ser um técnico sem fronteiras. Trabalhar além das fronteiras é muito mais tranquilo? Olha, em termos de pressão, em termos de resultado, não é muito diferente não, viu, Ivan? Aqui também se cobra muito. A gente aqui vai para dois anos agora, em agosto, né? No término das Olimpíadas, dois anos de contrato aqui no Egito. E chegou tão longe porque a gente chegou em finais. A gente conquistou objetivos. Eu confesso a você que estou tendo uma estabilidade em seleção que no Brasil, em momento algum, em clubes, a gente conseguiu. Então, como o meu mercado se voltou muito mais para fora do país, eu fico olhando, acompanho o futebol brasileiro e vejo com tristeza isso. Porque um melhor futebol se dá com sequência de trabalho, né? E a gente tem que aprender isso. A consequência disso é que o trabalho flui melhor. Eu acredito dessa forma. Rogério Micali, muito obrigado pela sua participação aqui no Pratique Brasil Preve. E, mais uma vez, meus parabéns por conseguirem esse feito muito bacana com a seleção do Egito e também pela medalha de 2016. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar falando aí com vocês. Peço aos brasileiros que torçam para o Egito. Estejam junto com a gente. E espero a gente voltar em breve e conversar mais um pouco. Quem sabe com uma medalha na próxima vez, né? Mais uma medalha, se Deus quiser. Abraço, Miguel. Assim como os profissionais do esporte, com a gente é a mesma coisa, né? Nós precisamos pensar no nosso futuro daqui a alguns anos. Investir no amanhã para viver dias melhores e realizar sonhos. Por isso, conte com os planos da Previdência Brasil Preve. Acesse brasilpreve.com.br e fale com os nossos especialistas. E a gente tem o privilégio de receber hoje aqui no nosso Pratique Brasil Preve, Henrique Martins, que não só foi, mas como continua sendo, atleta do salto com vara. Ô, meu, com 46 anos você continua saltando? É isso mesmo? Você é bem-vindo. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Continuo saltando. É uma coisa que eu gosto demais. Então, na verdade, até acho que hoje eu, como treinador, acabo sentindo mais do que o meu atleta está sentindo. Então, por isso, eu decidi continuar, treinar e competir pelo Master, né? Já estou com uma certa idade, então vale a pena continuar e prestigiar a categoria do Master. Agora, eu queria que você me contasse, Henrique, o salto com vara é um esporte muito específico, né? Aí você começou lá atrás. Como foi a descoberta da modalidade? E depois eu já quero eliminar uma pergunta falando sobre o atual cenário do Brasil, mas para entender a sua origem primeiro, como você descobriu o salto com vara? Olha, eu vim praticando atletismo no colégio e aí me destaquei. Fui procurar o esporte clube Pinheiros. Lá, com 11 para 12 anos, eu comecei o atletismo, né? Que é correr, saltar. E com 17 anos, eu fui conhecer efetivamente o salto com vara através do meu treinador, o Elson Miranda. Ah, o Elson que revelou a Fabiana. A Fabiana, exatamente. E para o salto com vara, ele que me colocou nessa. E com 17 anos, eu comecei, né? Acabei não me dando tão bem nas provas de pista. Eu fazia 300 com barreira. Aí o 300 com barreira ia virar 400 com barreira. Então, para mim, eu já cansava no 300 com barreira. Imagina no 400. Aí eu falei, putz, acho que eu vou parar. Não é para mim. Aí ele falou, cara, vamos tentar o salto com vara. Aí logo no primeiro ano, com 17 anos, já fui campeão paulista, campeão brasileiro, viajei, fui para o Chile, Campeonato Sul-Americano, Pan-Americano. Falei, ó, achei minha prova. Aí fiquei, hein? Estou até hoje. Ó, e você fala que você continua até hoje como atleta. Mas, obviamente, no paralelo, você é treinador de atletas de altíssimo rendimento, né? Inclusive, disputou a Olimpíada do Japão em 2020. Isso. Então, em 2010, eu virei a chavinha, virei treinador. E aí, desde então, eu vim aumentando a quantidade dos atletas masculinos, principalmente. E aí levei para Moscou, 2013, o João Gabriel. Em 2016, consegui colocar a Joana Costa para a Olimpíada do Rio. E aí o Augusto Dutra, que foi para a Tóquio, que foi a última Olimpíada, que foi a mais recente. Agora a gente está batalhando aí por Paris. Gente, ele estava me explicando que, para você conseguir o índice olímpico, é tão complexo, é tão complicado, porque o índice, normalmente, ele é colocado em um patamar altíssimo, para vocês terem noção, é para disputa de medalha, é entre os 4 e 5 principais que vão competir na Olimpíada. Ou seja, é um sarrafo, literalmente, muito alto. Mas, para aqueles que não conseguem, no caso, os dois brasileiros ainda não conseguiram no masculino e, tampouco, no feminino, né? Existe um formato de pontos. Me explica melhor como é que funciona esse ponto. Então, o atleta tem condição de ir por índice, que é uma altura específica. No caso do masculino, 5,81. No caso do feminino, 4,70. E 5,81 é quem vai brigar por medalha. Quem vai ganhar ouro vai brigar por quanto ali? Não, o ouro é o do mundo, né? O cara que acabou de bater o recorde do mundo, saltou 6,24. Então, o ouro a gente sabe que é dele. Agora, quem vai ficar com o prata e o bronze, que é a definição. A prata e a bronze, tudo pode acontecer, na verdade. Tem muitos saltadores, hoje em dia, saltando bem no mundo. Mas a gente sabe que a medalha de ouro é do mundo. Não tem jeito. E você também, na sua bagagem, você falou que jogava a bola, talvez você jogava a bola brincando. Mas você foi treinador profissional, preparador físico do profissional de São Paulo, né? Como é que foi essa experiência? Ah, experiência bacana. Eu fiquei sete anos na base de São Paulo, foi o que me preparou, né? O que me deu uma certa condição para ir para o profissional. E aí, os três anos que eu fiquei lá, aprendi bastante coisa. Na verdade, o futebol me ensinou muita coisa. Eu achei que eu fosse levar muito ensinamento do atletismo, principalmente a maneira de treinar, do atletismo. E acabei sendo surpreendido pelo futebol. Tem muita ciência no futebol, hoje em dia. Todo mundo quer estar. Então, tem muita informação, tem muito estudo. Então, eu acabei aprendendo muito com o próprio futebol e trazendo esses meus aprendizados para o atletismo. Então, eu fiz o inverso. Você falou um pouquinho sobre esse aprofundamento dos estudos, né? Esse investimento que você tem na sua agenda sobre os estudos. E o entendimento da psicologia do esporte, né? O quanto a parte mental, a parte psicológica é importante para um atleta, por exemplo, na modalidade de salto com vara. Você que foi saltador a vida inteira e continua saltando. Olha, eu vou te dizer que muito, muito. A gente, como eu disse, é muito simples, é tranquilo você treinar o atleta fisicamente. A gente, a ciência está aí para isso. Tem muitos estudos baseados na ciência com relação ao treinamento de força, de velocidade. Pouca coisa tem com relação à parte mental. Mas, assim, o que eu venho estudando e entendendo é que o atleta, ele hoje, ele precisa de confiança. É simples. Ele precisa confiar no potencial que ele tem, na força que ele tem, na velocidade que ele tem, na técnica que ele tem. Então, muitas vezes a gente vê que o atleta consegue treinar bem e não consegue performar tão bem na hora da competição. É uma decisiva, né? Então, eu sempre questiono os atletas, o que vocês estão treinando, né? Vocês estão treinando simplesmente para ficar mais forte, mais veloz, mais técnico? Ou vocês estão treinando para realmente realizar uma performance que nos satisfaça? Que coloque vocês numa Olimpíada, num campeonato do mundo? Então, primeiro acaba vindo a cabeça. Depois vem o corpo. Legal. Cara, eu gostaria muito, Henrique, de agradecer a sua participação aqui no nosso Pratique Brasil Prev, porque eu acredito que são figuras como você que construiu, né, cara? Uma vida inteira no esporte, que de certa forma, por estar em atividade, não só atuando nas competições, mas também treinando, aumenta esse nível dos atletas no Brasil e da modalidade. Não deixa morrer uma modalidade tão importante como é o salto com vara, que já nos deu tantas felicidades. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Obrigado, Ivan. E é dessa forma, com esse conteúdo que nós encerramos o Pratique Brasil Prev de hoje. Beijo a todos e até a próxima. Valeu!